Olá, boa noite. Está a Começão do Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre das 18h30 até as 19h, a gente fica aqui tratando de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e direito imobiliário. São os assuntos que nós temos aqui e sempre temos especialistas, juízes, desembargadores, advogados, professores que respondem sobre as questões que vocês mandam, os conhecimentos que vocês pedem para qualquer um desses assuntos que eu falei. E vocês podem perguntar através do nosso telefone, que é o 32 30 15 30, do nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br ou então através do nosso WhatsApp, que é 984516352. Qualquer um desses assuntos, qualquer um desses endereços que está à disposição de vocês, vocês podem perguntar e perguntem mesmo. As perguntas sempre chegam em grande número e às vezes demoram um pouquinho para que a gente responda. Então vocês não fiquem bravos comigo, tá? Fiquem aí tranquilos, absolutamente tranquilos, assistindo o programa, porque vocês vão ver como vale a pena. Eu quero mandar um abraço a duas pessoas que eu sou um cara muito mal educado mesmo, não pergunto o nome. Mas eu estava numa loja esse final de semana no shopping e uma pessoa disse que me conheceu pela voz. Eu acho que talvez porque eu esteja gripado, sei lá. mas veio falar comigo, disse que elogiou o programa. E ontem eu estava aguardando para fazer um exame médico, também um senhor me perguntou se eu não ia apresentar o programa hoje, ontem. Eu disse que não, que ontem o programa era uma reapresentação. Então a todos vocês, muito obrigado pela audiência, assistam sempre o consumidor, que a gente fica muito feliz. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E nós vamos fazer um programa um pouquinho diferente hoje. porque eu tenho dois convidados extremamente especiais, como especiais são todos os convidados que vêm ao programa. Mas hoje são dois convidados diferentes. Primeiro, a doutora Laís Helena Eger-Nicote, que é desembargadora e juíza do trabalho, é isso? Exatamente. Boa noite, doutora. Como é a senhora? Boa noite, vai estar tudo bem. Muito trabalho. É um prazer estar aqui, é a primeira vez, um pouco nervosa, mas... Nervosa um pouquinho? Trabalho muito sempre, cada vez mais. Mas o nervosismo vai passar em seguida, a senhora pode ficar tranquila. Estou tranquila. Por exemplo, nós já temos um veterano aqui, já é a segunda vez que ele está participando o programa. Doutor Closemar Leme Silva, que é juiz do trabalho. Boa noite, Closemar. Tudo bem? Boa noite, muito satisfeito de estar aqui de novo, especialmente na companhia de tão dileta, qual é a pessoa que eu gosto muito. Que bom. Eu falei para vocês que o programa hoje era um pouco diferente, nós temos convidados especialistas especiais. Doutor Marcelo, que sempre vem aqui na segunda-feira, aliás, o doutor Marcelo Aldo Migliato Jesus, que vem na terça-feira, hoje é uma audiência em Caixas do Sul, então me pediu para ficar de fora. Então, mas ele estará aqui sempre conosco, junto com essas companhias agradabilíssimas que ele conseguiu para que estivessem aqui comigo hoje. Eu tenho várias perguntas, eu preciso começar a perguntar, diz que daqui a pouco eles mandem uma reclamação lá para o direito do consumidor, dizem, olha, a gente manda a pergunta, você não pergunta. Então, eu vou começar de uma vez. A primeira pergunta, doutor Closemar, ela vem de Santo Ângelo, o telespectador é o Luiz. Ele diz que tem uma causa contra a Universidade do Rio Grande do Sul, já entrou no orçamento em 2017 para pagarem em 2019, com certeza será pago com precatórios. Gostaria de saber quanto tempo leva para que esses precatórios sejam pagos em dinheiro pelo debedor. É, o artigo 100, parágrafo 5º da Constituição, determina que todos os títulos precatórios que sejam apresentados até o dia 1º de julho de cada exercício, sejam pagos até o final do exercício do ano seguinte. Então, nos termos da Constituição, esse precatório deveria ser pago até o final de 2018. O grande problema é que os entes públicos, em geral, não dispõem de aporte financeiro para isso, não dispõem de capital, não tem dinheiro para fazer esse pagamento. E acaba que, muitas vezes, essa regra constitucional é descumprida. E nós temos, inclusive, uma emenda constitucional, lá no ato das disposições constitucionais transitórias, a emenda 94, acaba, de certa forma, institucionalizando isso e permitindo o descumprimento dessa regra em uma certa medida. Como isso é da União, porque a União é responsável pelos pagamentos da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e isso, pelo que ele está me dizendo, isso foi provisionado para 2019, eu acredito que até o final do exercício de 2019 ele receba. Até 2019? Até o final de 2019. Tem que esperar um pouquinho ainda. Eu acho que sim. Aliás, precatório, todo mundo espera, né? Todo mundo espera. E, nos casos do Estado do Rio Grande do Sul, eu não sei como está hoje, mas até alguns anos atrás isso era dramático. Isso, inclusive, acabou fomentando um comércio paralelo de precatórios nos seus trabalhos. Enfim. Bom. E, a propósito, um abraço especial para o Luiz, né? Para o Luiz de Santo Ângelo. Porque eu sou de Santo Ângelo também. Então, um abraço. Tá bom, então. Muito obrigado. Doutora Laís, a senhora tem uma pergunta aqui de uma telespectadora que é uma telespectadora que pede para não ser identificada. E para a sua... Eu só quero lhe avisar, como já avisam todos os telespectadores, que a pessoa, quando pede para não ser identificada, não significa que a gente não tenha o nome dela guardado ou escrito no e-mail, sem problema nenhum. Só que a gente atende o direito que ela tem de não ser citada. Ela diz o seguinte, doutora Laís. Minha mãe cuidava de uma idosa, de sexta a domingo. Ela ficou doente e mandaram ela embora. Ela tem algum direito? Ela trabalhou com essa idosa por nove meses, sempre nos finais de semanas e feriados. Tem algum direito, doutora? Sim, com certeza. Se ela trabalhou de cuidadora no âmbito do lar, é um emprego doméstico e pela lei complementar 150 de 2015, o trabalho tem que ser acima de dois dias por semana. Como ela trabalhava de sexta a domingo, então ela se enquadra perfeitamente. Ela tem direito a carteira anotada, décimo terceiro, férias, repouso remunerado, labor de oito horas diárias ou 44 semanais, seguro também de acidente. No caso, ela em tese não poderia ter sido dispensada. Pelo que eu entendi, ela ficou doente, foi a idosa ou foi a empregada? Eu tenho a impressão que foi empregada. Se a empregada está doente, ela não pode ser despedida enquanto doente, o contrato está suspenso. Assim que ela ficar boa e retornar ao trabalho, aí sim ela poderia ser despedida ou não. E aí vai receber, como ela disse que tem nove meses, projeção de aviso prévio que são 30 dias, mais dez dozeavos de décimo terceiro, de férias proporcionais, algum pagamento que eu não sei se tenha ficado para trás ou não, mas eu aconselho ela a procurar um advogado, porque direito sim ela tem. Ela não poderia ter sido despedida do jeito que está e presumo pela pergunta que ela não tenha tido a carteira assinada também. É um emprego doméstico. Então ela tem uma série de direitos que talvez não tenham cumprido com ela e que ela tem direito. É bem provável. Que bom. Então, telespectadora, preste bem atenção, procure um advogado trabalhista e vá procurar. procurar os seus direitos. A gente já tem direitos demais. Poucos são cumpridos. Então, quando não cumprem os essenciais... Doutor Closimar, o Jô Simar mora aqui em Porto Alegre. Ok. Viu? Ele quase rimou com o sordo. Sim, é quase o homônimo. Viu? É uma boa rima. Gostaria de saber se quando o funcionário tem uma consulta marcada em horário de trabalho, sendo que não há outro horário, a empresa pode impedir o funcionário de fazer a consulta? O artigo 473 da CLT, que é lá onde tem as hipóteses que permitem o empregado se ausentar sem prejuízo do salário, ele não contempla a hipótese de consulta médica. Em princípio, a ausência por doença permite o afastamento. É uma situação de emergência, algo que ele está ruim, que ele tem que ter acontecido sem a previsão, autoriza. A consulta é algo previamente marcado. Então, eu, em princípio, diria que ele não pode fazer isso e que podem descontar o salário. O grande problema é que ele, mas ele acrescenta um outro dado aí que é muito importante, não havendo disponibilidade de outro horário. Eu vou presumir que isso é pelo sistema único de saúde, com as dificuldades que todos nós conhecemos que tem. E pelo que eu tenho visto aí, acho que até a doutora Leis poderia me auxiliar, a jurisprudência majoritária vai entender que não pode descontar, que tem que aceitar nessa circunstância. Porque não é razoável exigir que o empregado, que já se submete a um sistema de saúde precário que nós conhecemos, deixe de ter o atendimento de sua saúde por uma exigência do empregador. Ele não tenha escolha, é diferente de eu ir lá e marcar um médico por minha conta, ou por um plano de saúde que me dá mil e uma oportunidades. A situação de um empregado, especialmente pessoas de baixa renda, é bem diferente. Então isso vai ficar muito ao sabor do que nós temos no caso concreto. Mas o que eu pude ver da jurisprudência do tribunal é aceitar essa falta como justificada e, portanto, não é passível de desconto. A pessoa já não tem a quem recorrer. Vai recorrer a um médico que só atende de manhã, só durante aquele expediente, no horário do trabalho. Como é que ela vai fazer? Não tem como. E aqui um parênteses... Tem situações que são impossíveis. Aqui um parênteses, porque nós, no Tribunal Geral do Trabalho, nós temos um plano de saúde muito bom, é um de médio. E mesmo esse plano de saúde, hoje ele nos tem apresentado uma série de restrições. Eu fico pensando como é que é isso quando a pessoa não tem. Como é que é... Eu vou marcar um, sei lá, um exame qualquer de imagem, que é caríssimo. Não tem. É meses. Meses. E aí eu não vou porque eu tenho que trabalhar. Aí já entra uma série de fatores no meio. Claro, são fatores do caso que vão sendo agregados. Claro. Que coisa séria é isso. A dona Marlene, doutora Laís, ela mora na cidade de Esteio. Ela diz o seguinte, trabalho de manhã... É mais ou menos a mesma pergunta. Trabalho de manhã das nove até as quinze horas. Tenho consulta na parte da manhã, mas só sou atendido no período da tarde, pois demora para ser atendido e sempre trago o atestado da tarde. A maioria das consultas é a partir das oito horas da manhã, mas normalmente sou atendido no começo da tarde. A clínica só fornece o atestado da hora de saída. Meus chefes não querem mais aceitar e ela quer saber se os chefes delas estão certos. Essa aí ela está linkada com a do Closemara, é isso mesmo. Exatamente. A gente, o bom senso diz assim, quando não é uma coisa de urgência nem imprevista, o ideal é marcar a consulta realmente para fora do horário de trabalho. Mas no caso dela, talvez até por esse motivo que o Closemara antecipou, é susa, ela tem que estar na hora e realmente demora. Eu sei porque a minha filha é médica na Santa Casa e às vezes assim, é o dia inteiro e ela faz essa queixa. Ah, mas o meu paciente disse que precisa da hora da consulta, mas eu tenho que botar a hora que ele está saindo. E de fato, todas as clínicas e qualquer médico sempre bota a hora da saída. Mas ela tem uma justificativa, o horário tem que estar às oito horas da manhã. Eu entendo que essa falta está plenamente justificada. Desde, é claro, que não haja abuso, que não seja uma consulta eletiva, é uma coisa de urgência, eu preciso ir ao médico, a saúde é fundamental. Vem antes de qualquer coisa. E aqui até trouxe um, já que o Closemara me perguntou, jurisprudência, nossa jurisprudência está bem pacífica. Sim, eles têm entendido que o dia de atestado é dia que tem que ser pago pelo empregador. Então, não interessa esse problema de horário, porque muitas vezes até a preparação, você vai para uma consulta, demanda tempo, vou pegar um ônibus, vou demorar. Quer dizer, às vezes está perto, às vezes é rápido, mas nem sempre é assim. E aí o tribunal tem usado como argumento, é a letra F do artigo 6º da Lei 605, que é sobre o repouso, que diz que se o atestado é válido, então ele está justificando a ausência por aquele dia. Então, eu acho que sim, o teu empregador tem que aceitar, desde que, é claro, não haja qualquer abuso e que efetivamente ela esteja necessitada. E não tem outra saída, né? Ela tem que estar lá às 8 horas, ela não tem culpa que o serviço médico está super lotado e vai demorar para ser atendida. Se o médico vai atendê-la às 9h, às 11h, ao meio de... Oitado do médico também está sobrecarregado, não é o médico que está fazendo o corpo mole. Ele está indo até além das forças dele, porque é muita demanda. É que existem muitas coisas no Brasil que acabaram sendo confundidas ou se confundem com outras, né? Porque tem o bom empregado, tem o mau empregado, tem o bom médico, o mau médico... É, aqui eu e Closimara estamos partindo do pressuposto, que é óbvio, que o empregado está doente... Aqui a gente sempre parte. Exatamente. A gente parte aqui sempre do pressuposto. Até porque a pessoa não faria a pergunta. Claro, exatamente. Mas, lamentavelmente, é assim. Doutor Closimara, a dona Marlene mora na cidade de Cachoeira do Sul. Ela disse que foi admitida no dia 3 de novembro de 2014. Tirei meu segundo período de férias em julho do ano passado. Ela quer saber qual o mês limite para tirar férias novamente. Nós temos na legislação os chamados períodos aquisitivos e concessivos de férias. Períodos aquisitivos é o tempo que o empregado necessita trabalhar para adquirir o direito a gozar férias. E período concessivo é o tempo que a lei determina ao empregador a concessão desse período de férias. Então, se ela foi admitida ali no dia 3 de novembro, ela tem a partir do dia 4 de novembro do ano seguinte até o dia 3 de novembro do ano posterior para ter as férias do período anterior. Então, 2014, 2015, ela adquiriu o direito. Foi em 2014 que ela começou, né? No dia 3 de novembro de 2015, perdão, ela adquiriu o direito a fluir um período de férias. Ela tem até o dia 3 de novembro de 2016 para gozar. No dia 3, o fato dela ter fluído em julho não altera absolutamente nada. As datas que ela precisa se preocupar são essas, a de admissão e de encerramento dos períodos. O caso específico dela, ela tem até 31 de dezembro... Perdão. 4 de novembro. Não, 3 de novembro de 2017 para ter um novo período de férias. A partir daí, o empregador está em mora com a concessão das férias. Existe uma série de consequências. Precisa pagar em dobro o período que invadi o outro período. E algumas pessoas confundem também o seguinte, acham que completado o tempo de um ano, já tem direito a tirar férias no outro dia. Não, não é. Mas não é bem assim. É quando a empresa pode, né? Aliás, isso aí é importante lembrar, as férias são aquelas que melhor... As férias são concedidas no melhor período que consulte aos interesses do empregador. O empregador é que tem direito de designar os períodos de férias. Temos alguns casos de exceção, se eu bem me lembro, idosos, pessoas em idade escolar que têm uns períodos que têm uma preferência. Mas a regra geral é do período que melhor consulte aos interesses da empresa. Claro. Um lojista, por exemplo, não faz da férias no período de dezembro. Não faz sentido. É período de Natal, coisa parecida. Bom, lamentavelmente, mas é assim, a lei é a lei. Doutora Laís Nicotti. O Guilherme mora na cidade de Tramandaí. Deve estar frio lá em Tramandaí também, que não é fácil. Mas pelo menos está tendo a festa do peixe, né? Dá para também, pois é. Ah, é. Eu acho que está na época da festa do peixe, né? É coisa boa. Uma tainha ali na praça é coisa muito boa. O Guilherme disse o seguinte, eu queria sair da empresa onde trabalhava. Fui falar com a direção, mas eles não aceitaram fazer um acordo. Procurei um advogado, tivemos a primeira audiência, mas não apareceu nenhum representante da empresa. O advogado disse que estava esperando o juiz liberar o meu fundo de garantia por tempo de serviço e o meu seguro-desemprego. Gostaria de saber se o advogado pode cobrar 30% do meu fundo de garantia e do meu seguro-desemprego. Pode, doutora? Sim, eu achei que ele ia fazer alguma pergunta do direito, mas... Eu também. Sim, depende do ajuste que ele peça com o advogado. O contrato, ele, quando foi contratar, ele contratou um advogado, ele deve ter feito algum ajuste. Não sei se entra esse fundo de garantia e o seguro-desemprego, alguns advogados não cobram, porque entendem que já é do empregado de qualquer maneira, mas atualmente a grande maioria dos advogados cobram sim, porque o que dizem os advogados é, ele não teria liberado esse valor se não fosse a intervenção do advogado, de entrar com a ação, mas isso aí é um ajuste particular entre ele e o... Claro, é um contrato. Exatamente. E esses 30% é quase que praxe, entre 20% e 30%. Quando nós deferimos, nós juízes, a gente defere a assistência judiciária de praxe a 15%. E agora, desde a nova CLT, daí sim tem os honorários sucumbenciais, aí eu acho que não sei como é que anda se portando os recursos que eu tenho pego, os juízes têm normalmente arbitrado entre 5% e 20%. Mas esse é um acordo particular entre ele e o advogado dele, que normalmente nós não nos metemos, mas ele tem que saber o que ele acertou com o advogado dele. Mas pode sim, não é? Está no Estatuto da OAB, está dentro da lei. Olha aqui, eu falei pra vocês que o programa hoje era especial, que a dona Márcia, que mora na cidade de Cachoeirinha, ela disse que quer parabenizar o programa e disse que o programa está ótimo. Está vendo? Eu nem vou ler isso aqui para o doutor Márcia, porque ele vai ficar com os cunhos danados. Eu nem vou ler. Mas vamos deixar assim. Doutora Closselmar, a dona Vânia mora na cidade de Porto Alegre. Ela diz o seguinte, Eu estava de licença maternidade por quatro meses. Meu patrão me deu mais 30 dias de férias. Porém, fiquei sabendo que a intenção dele é me demitir assim que eu voltar. Ele pode fazer isso? Eu não estou na estabilidade ainda? Eu acho que é o artigo 10, inciso 2º, a linha B do ato das disposições constitucionais transitórias lá. Então é regra constitucional que estabelece que o período de estabilidade da gestante é de cinco meses após o parto. Se ela já usou quatro meses e ele concede a ela mais um mês de férias, do ponto de vista estritamente legal, como a coisa se apresenta, pode. Pode. Pode, porque fechou cinco meses. O período de férias faz parte do contrato de trabalho, portanto foi cumprido. Só há um perigo nisso que nós talvez pudéssemos levantar, que essa despedida não pode ser arbitrária. Todo direito é concedido por alguma razão. Quando eu exercito um direito por razões socialmente, moralmente condenáveis, vamos dizer assim, para a gente poder entabular uma conversa, eu corro em abuso de direito e, portanto, o meu ato é ilegal. Se essa pessoa está sendo despedida porque está grávida, porque tem um filho novo que ela precisa... Essa despedida é abusiva. Ninguém pode ser despedido por ter filho. E em hipóteses, e isso não sou eu que estou dizendo, está na lei 9.029, eu acho, que é o número da lei. As despedidas arbitrárias, abusivas, elas acarretam pagamento de indenização e reintegração. A escolha do empregado. Teria que ver, isso fica muito de novo, né? O caso concreto é que vai das tintas. Assim como ela me coloca, posso ser despedida? Pode. 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 Quatro meses, mais um de férias, cinco meses, pode ser despedida. Agora, se nós descermos ao caso concreto e conseguimos mostrar aquele... Porque também, daqui a pouco ele está despedindo ela porque ele não precisa mais da força de trabalho dela. Ele respeitou, ao contrário, a atitude dele não é nem condenável. Ele respeitou todo o período de estabilidade, chegou no final, olha, eu não tenho mais, a minha empresa reduziu de porte, eu estou com dificuldade financeira, ou eu não quero mais seu trabalho, não é uma questão de... É um direito dele também. Até porque o empregador, quando quer se livrar da empregada doméstica, da grávida, despede antes, né? É, normalmente antes. Despede antes, não vai... Não faz sentido isso, de esperar para... Sim. Pois é. Acho que eu estava começando com a minha mulher sobre isso, né? Agora existe, claro, é a lei, existem leis, mas... O funcionalismo público, principalmente, se não me engano, os períodos são bem maiores, né? Seis meses. Não é bem maior. Não, é seis meses, é um mesinho a mais, não é bem maior. Não é isso. Não, sim. Olha, o cara... Ah, sim, por causa dessa... Da dona Marlene, né? Ah, mas claro, mas a licença é quatro, claro. Sim. A licença é quatro, a estabilidade é cinco, a licença é quatro. Nossa, a licença é seis. Tá. Vamos lá, então, doutora, vamos seguir aqui as nossas perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui, que é sobre o PIS, eu não sei se sobre o PIS é direito do trabalho ou direito previdenciário. O senhor Pedro, aqui de Porto Alegre, que trabalhou de 1983 até 1988, ele quer saber se ele tem direito à cota do PIS, ele tem 51 anos. Você saberia me dizer isso, se ele tem direito ou não? Eu vou aconselhá-lo a ir direto na caixa e perguntar. Exatamente, porque esse é o do passado. Para ter direito ao PIS, basta trabalhar um mês durante o ano civil e aí tem direito ao PIS. Mas esses aí são os atrasados que o governo está pagando, então é só fazer consulta. Só na caixa. Na hora a caixa já informa. Então tá. Se for funcionário público no Banco do Brasil, né, o PASEP. Isso aqui é uma pergunta extraordinária, doutora. Agora eu vou lhe fazer um... Então vão ser duas perguntas? São duas perguntas. Agora eu vou lhe falar um pouquinho. O Renato mora aqui em Porto Alegre. Eu coloquei a empresa que trabalha na justiça, só não tem demissão indireta, no processo eletrônico que tem acesso. Tem uma parte que mostra o nome do reclamante e do reclamado, com as datas e de quando foram feitas a intimação via eletrônica e a notificação via correios. Ambos tomaram ciência dia 10 de maio. Só que na parte reclamante, que sou eu, depois da data de ciência, tem uma coluna escrito fechado S. E na parte do reclamado, depois da ciência estar, está escrito N. Gostaria de saber se a empresa já sabe que a coloquei na justiça. Eu não sei nada disso aqui. Eles não estão, eles fazem assim, eu sempre acho que vai perguntar alguma coisa e vai para o outro lado. Bom, o negócio é o seguinte, o nosso sistema, que é o PJE, ele tem efetivamente esses cadeados, que é fechado. O S quer dizer que sim, o N não. Mas o fato de ter um N do lado do cadeado da empresa, não quer dizer que ela não tenha sido necessariamente notificada. Porque a notificação da empresa, ela vai ser via oficial de justiça ou correio. Ela não vai ser no PJE, porque é o processo inicial. A primeira notificação tem que ser ou por AR ou para o oficial de justiça. Então, pode ser que ela tenha sido notificada ou não. Aí agora vou aqui dar uma dica para o Renato. Renato, quando tiveres alguma dúvida, se foi notificado, se não foi notificado. O tribunal tem uma ouvidoria super eficiente, que pode resolver todos esses problemas. É só fazer o questionamento, pode ser por correio eletrônico, pode ser pessoalmente lá na entrada do tribunal, bem no saguão. E aí nós resolvemos esses problemas, porque precisa ter o número do processo para saber. Em tese, eu não tenho como responder se ela foi notificada ou não. É bem provável que tenha sido. O fato de ter o N não quer dizer nada. Quer dizer que o oficial de justiça já pode ter feito a notificação e o servidor ainda não liberou no PJE. Não sei se foi. Não, é porque ele começa, né? Coloquei empresa na justiça, rescisão indireta. Eu já estava pensando aqui. Eu já estava pensando. Aí vem no PJE. E essas coisas do PJE são bem complicadas, assim, para um leigo saber. Mas ele tem acesso, ele entra e vê, na hora que sair a notificação vai ficar lá, designada a audiência, ele vai saber, ele está se antecipando um pouco. Foi agora dia 10 de maio, como é por meio físico a notificação do empregador, então talvez demore um pouquinho, mas já deve estar até com data de audiência designada. É para saber que nós temos as nossas pegadinhas aqui, não é bem assim. Não, pois é, Machado, estou sentindo que tem que estudar para... Olha, eu não sei se eu estou sem comunicação aqui, qual é o tempo, mas vocês me avisem aí, por favor, se eu tiver já estapolando o meu tempo. Só um esclarecimento. Por favor. Realmente, as notificações, como a Lays falou, são físicas, são via oficial de justiça ou correio, mas a Corregedoria tem tentado desenvolver, a Corregedoria do Tribunal tem tentado um projeto de, o que a gente chama de estender o módulo procuradorias. Aquelas empresas com maior número de ações, nós estamos tentando fazer que as intimações, citações, sejam também por meio do sistema, constituindo um procurador, enfim, mas isso ainda está em, só para noticiar que está em andamento. Bom, doutor Closemar Lemos da Silva, doutora Laís Helene Egane Nicotes, tive um prazer enorme conversar com vocês aqui. Nosso programa é curto, mas a gente fez umas quantas perguntas aqui e eu tenho certeza que os espectadores foram muito bem esclarecidos. Voltem sempre que quiserem. Muito obrigada pelo convite, Machado. São nossos convidados permanentes aqui. Ficou, fiquei muito grata de ter sido convidada, gostei até do nível das perguntas, o pessoal está bem interessado, isso é muito bom, sucesso para o teu programa. Muito obrigado. Doutor Closemar, muito obrigado também. Eu que agradeço o convite, Machado, estamos sempre à disposição. Lembrando a vocês que eu estarei de volta amanhã, às seis e meia da tarde, nós vamos tratar aqui de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí Legenda Adriana Zanotto